Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, tô continuando o vlog que eu parei. Gente, coloquei só pouco porque eu vou lá na minha irmã, na casa nova da minha irmã, a minha irmã que casou a caçula, né? Antes de mim, não, depois de mim, né? Ela tem 21, eu tenho 23, é. Não, 22, ah, sei lá, tô meio perdida Então, gente, eu vou lá, deixa o like, vamos no canal da Receita da Flávia, Maísa Panam e da Mayra Macedo Gente, os links dos canais tá todos aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer. Ajuda elas, tá, gente? Depois que vocês assistirem o meu vlog, vão lá, é só vocês clicar no vídeo, não custa nada, gente. Se inscrever, deixar o like e se for realmente assistir, tá, gente? Não, filha, o que que eu tô fazendo? Vamos lá. Ah, gente, daí eu vou com essa touca, vocês viram, tô na mão. É, tô sem internet, gente. Vou ver se eu libero vídeo lá na minha irmã. A pia tá limpa, ó, só tem essa faca. Aquele copo que eu tomei e tava comendo leitinho puro, ó. Tá de noite. Eu pensei, gente, ia pé sozinha, mas... Ih, dá um medo. Lá. O que que eu ia fazer? Ah, pegar uma blusa pra mim? Porque eu não vou passar frio. Não passa frio, não. Gente, uma coisa que eu não passo é frio. Não, 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 não. Hoje eu queria ir na igreja de salto, sabe? Bonitinho que eu ganhei de minha irmã. Ah, mas vou nada, filha. Tava frio. Passa frio, não. Então, e é isso, gente, já que eu volto mais. Ai, vovó, ó, o primo engajando a titia aqui. Deixa eu fazer assim, senão vai entrar. Deixa eu ver se eu consegui. Vou entrar lá. Ixi, travou. Vai, né, tomara? Aí ele pesa, mas não sei, manda, vai pesar. Não, aí que pesa. Não pesa porque o cabelo dela é fino. Será? É, não pesa. O cabelo da Maria. Vai para a ponta do cabelo. Será? Olha, meu antigo celular, gente. Olha que chique. Tomaria leve. Levinho, né? Uma paia, não sei. É, ele não para a gente pentir. Olha lá. E abrir, né, para abrir. O que você está fazendo, vovó? Vovó, você está tossindo, vovó? Ui. Mas tô assim. Cadê a blusa, vovó? Você vai tossir depois, vovó? Sei não, vovó, você vai tossir. O que você está fazendo, vovó? Você está filmando. Fala, vovó. Vai ficar tossindo depois. É mesmo. Vai. Quebrou pela porta. Ah, não é para eu entrar aqui. Eita, nossa. Que alegria. Gradou muito, titia? Não, hein, não, Maria. Aí é vidro. É vidro. É espelho. Quebra. Por que você apunhou a tua vida? Não sei. Vai no pó, será? Não. A janela é fechada. É só frio. É bom que o nosso frio já está fazendo. É verdade. É. É bom. Vai ficar pondo a mão, né, Maria? Está desinstalando. Vamos ver se consigo. 10 milhões de veritas de gente. Opa. Jantar de na casa da titia. Não é, Maria? Olha, vem comer, amor. Sopinha. Acho que o meu irmão está tão feio, mãe. Sopinha. Ah, mas... Você não usa óculos? Você não está usando óculos? Ah, eu não gosto de usar óculos. Meu óculos... Ah, é? Então, eu tenho que usar. Mas eu não gosto. Sou inimiga. Não vai dormir para a gente não vai ficar. Ah, eu tenho que levar no meio de cobrecer. Não vai ficar com alguma coisa. É verdade, eu já percebi mesmo. Gostou, vovó? Eu levei ele em janeiro. No final do ano. No final do ano para o começo do ano eu levei. Não deu nada? Não deu nada. Não, não. Doutora, por exemplo. Daqui um ano, você volta. Então, nesse... Verdade. Um ano. Agora eu vou te contar. Ele fica assim, né? Então, a gente vai ficar cansado. É verdade. Pera aí, Maria, ó. Eu quero levar um pouquinho. Esse é o meu... Ó. Ah, eu vou comer. Tá quente? Tá não. Eu tô sufrando. Mastiga. Mas, ó. Tá comendo. Tá quente não o momento da coisa quente. Ele comeu até o que que você falou? A uai. A uai. Ui, gente. Eu tô comendo. Que bom, é bom. O uai tem antibiótico, né? Não, não. Tem um desenho que é pago. É pra você ver, sabe? Mas se não é, pode pôr qualquer um desses, Lili. Vovó tá comendo. Tá gostoso, vovô? Comendo a casa da... Não quer? Da filhinha, caçula? A casa nova da caçula. Já o barzinho. Da bebezinha. Uma sopinha. A vovózinha. Sim. A casa da bebezinha. Porque ele namorou, porque... Pode pôr aí, de novo. Hã? Namorou um ano de medo. Ah, a vovó vê tudo. A vovó tem uma câmera aqui, ó. A vovó tem uma câmera assim, ó. Ela tá aqui, ó. Ela tá ali, ó. Ela tem que namorar mesmo, vovó. Não perdeu o romance, o perfume. Aí depois... Vovó, não pode perder o aroma. Romance. Ela tá com raiva, ó. Pigarreira. Ó, as minadas conversando. O que, amor? Ah, não. Casamento, chá não sei do que. Isso, é isso, ó. Tá lavando assim, mandinha? Ó, sopinha, gente. Ui, que delícia. Ficou bem. A casa ficou meio meio cedo. Aqui é miojo. Minojo. Gostou os meus. Mas também que eu não compro. Ó, a panela de arroz, a panela de... Deixa eu ver. Nossa, sobrou nada, Amanda. Ó, só a rapinha. Nossa. Ficou bom, né? Ficou bom, né? Delícia. Tá gelada água, Mandinho? Não dá nada. Não? É que você tá acostumada a manjar, hein? Ela tem que comprar um creme daquele, ó. Meu dedo tá no vivo. Meu dedo tá no vivo. Tem que comprar um creme daquele, né, cara? Ah, é que chegou frio, Mamba. Ó, é assim, esquentou, meu irmão sara tudo. Amanhã, se amanhã ser quente, sara tudo. É automático. É o clima. Olha, deixa eu ver olhar aqui. Olha, deixa eu ver o clima. É o clima. É o clima. É o clima. É o clima da casa. 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 Vamos comer o bolo da Titinha. O bolinho tá meio, ó, assim, grudento, né? Uma coisa, então ele... Sobremesa, bolinho. Ó, que gostoso. Então fala. Amor, pra quê? Comprar trigo, né? Sendo que tem fácil. Não, filho, para com a mamãe pega. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Vai lá, a mamãe vai pegar. Não, João. Cuidado, filho. Você derruba. Deixa aqui, ó. A tia vai pegar. Deixa aqui. A tia vai pegar. Não sei, criançada. Vocês vão quebrar o pratinho. Tem que esperar um pouquinho, amor. Pera que a mamãe vai pôr. Vai comer bolinho, vovó? Pega um prato, vovó. Não, amor. É verdade. Pra que suja prato? Não. Ai, tá caindo um farelinho. Tá comendo. Eu vou... Não, vou pegar um kit de prato. Vamos pegar. Eu esqueci, eu não vi o cardápio. Filha, não mexe, não. Ah, então eu não sei, mulher. Viu? Não sei, a Maria viu o prato agora. Você quer comer na picoa prato? A tia vai dar uma prato. Pronto. Pronto. Maria, a tia tá ficando aí. Maria. Essa aqui, você. Deixa eu lá pegar. Maria, essa é faca, filho. Amor, não dá licença. Não dá uma colher aqui. Isso. Ele tem que vir pegar a faca. Vem. Amorzinho. Não tá mexendo as coisas da tia. Não, não dá licença. Não dá licença. Não dá licença. Só beber. Quer que mamãe ajuda? Ué, tem açúcar aí. Isso. É de plástico. É de plástico. Vamos pegar. Ah, eu não tenho aqui de colher, mamãe. Precisa? Ó, vamos comer aqui. Que cheio. Por que não precisa de colher? Ah, precisa sim. Você vai comer aqui de reclamar? Ah. Tem leite escuro, né? Cheita. É... Ah, branca de creme de leite. Só pra pôr no tandinho de vaga. Foi tudo. Espera aí, filho. Mamãe tá pondo pra você, amorzinha. Ele é o caminho que leva ao céu. Ó o voçantor. Ele é o caminho que leva a Deus. Ó, Maria. Ó, gente. Que delícia. Vovô, pega, vovô. Doutor. Aonde? Pega, bolo. Tá muito trabalho, tem que tirar o cabelo de gruto, mexer. Tira. Deixa o papel, não precisa de lado, não. Tem que não tornar. Pega ali, ó. Pra ajudar, né? Na limpeza. Aí, igual aqui, o marco de leite, sai? Aí, deixa o papel dele. Tá com tudo, Maria. Não vai meter a mão. Não vai meter a mão. Né? Eu acho que a gente vai levar a mão. Vai tudo ao mesmo tempo. E o homem, não vai cuidar. Vai entrecar o papel. Gente, isso vai a minha esposa levar a minha mãe, minha irmã. Isso para ela aqui, que o Maria não pode ser em cadeirinha, né? Então, tô aqui. Não é, Maria? Esperar o papai. Amém, vai para você. Não é, Maria? Vamos para o papai. Maria, vou para o topo dela, ó. Vem aqui, Maria. Vem. Você fechou o porto aí, amor? Tá frio, filha? Nossa, tá o vento frio lá fora. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Todo mundo tosse. Todo mundo tosse lá. Não tem frio, né? Fico até você. Que Deus do céu. Cadê o frio? Olha o donut lá, Maria. Olha o tamanho do donut. Que gostoso. Nham, nham, nham. A garganta é frio. Gente, vai serrar o vlog por aqui. Tô indo embora da academia, irmãzinha, linda. Ah, esqueceram a chave, gente. Tá tudo pra fora, no frio. Vou embora agora. Deixa eu apagar a luz aqui. Ah, não. Nem sei onde que é a luz aqui. Acho que é aqui. Vamos ver. Apagar a luz que vem embora. Ah, nem sei onde que é a luz aqui. É lá no interior. É? Aqui? É só deixar. Lá na onde? É a luz que tá um lado. Lá na frente. Lá na fala. Ah, lá na fala. Gente, tá na minha frente. Aqui. Aê. Pronto. Vem embora, gente. Beijo. Deixa o like. Vai no canal. Nos canais parceiros, tá bom? Conto muito o que eu ajudo de vocês. E beijos. Tchau. A janta foi maravilhosa na casa da minha bonequinha. É isso, gente. Tchau. Tchau. Tchau.